Seis minutos, vamos agora de Papa Emérito Bento XVI e aquilo que tem sido divulgado pelo Papa Francisco. Francisco elogiou Bento XVI, que é velado neste momento no Vaticano. Durante uma audiência geral, mais cedinho hoje, Francisco disse que Bento XVI era um grande professor da catequese e pediu que os fiéis prestassem homenagem ao Papa Emérito. Joseph Ratzinger era considerado por muitos um grande especialista em teologia e também um herói para os católicos conservadores. Ele que estava sempre naquela dedicação de tentar manter esse conservadorismo, a essência do catolicismo e barrar um pouco a pluralidade da igreja católica. Quase 100 mil fiéis já passaram para se despedir de Bento XVI, que morreu no último sábado, aos 95 anos. Hoje, quarta-feira, é o último momento de velório. Amanhã, quinta, o Papa Francisco vai presidir uma cerimônia fúnebre. Bento XVI será sepultado nas grutas do Vaticano, ao lado de João Paulo II, que faleceu em 2005 e com quem mantinha muita intimidade. Bento XVI foi conselheiro em assuntos de teologia do Papa João Paulo II e, na sequência, veio a substituí-lo. Lembrando que é a primeira vez, pelo menos no período de 600 anos, que um Papa vai participar do velório de outro Papa.